Sim. Muito bem. Revisada essa parte, então, vamos para o caso clínico número 2. O que é que nós temos aqui no caso clínico número 2? O nome, sexo feminino sem limitações, interesse, criança, né, ó. Criança. Então, criança eu já preciso saber o quê? O peso da criança, porque a maioria dos medicamentos em criança é dado por quilograma de peso. Tá bom? Dois aninhos de idade com o histórico do quê? De rinite alérgica. Então, já sei, se tem rinite alérgica, tem secreção. Se tem secreção, pode acometer onde? Pode vir com essa secreção, pode vir ao ouvido médio. Vamos lá. A mãe relata que criança não aumentou, né, não sei, fica em creche. Aí, creche, contato com outras crianças. Se não pega a gripe, todo mundo pega, né. Há uma semana anterior apresentou espirro, coriza, congestão nasal, e aí, ó, dificuldade, inquietação, dificuldade para mamar. No exame físico, observou-se cabeça, olhos, orelha, o COG, né, febre de 38 graus, otalgia, porque apalpou. No caso da criança, você apalpa atrás da orelha, próximo do mastoide, dói. Tá bem? Hiperemia da orofaringe, linfonodos, ou seja, íngua, próximo do mastoide, otoscopia normal. Só se eu coloquei o dado da otoscopia aqui, mas a gente não pode ter otoscópio, né. Quem tem, por favor, não me fale. Otoscopia normal. Tá bem? Então, aqui nós temos os dados, que nós temos os dados subjetivos. E aqui eu já começo a ter os dados o quê? Objetivos. Na inspeção, as extremidades normais. Na palpação, eu agora estou avaliando o que eu trato respiratório inferior. Normal. A escuta, som normal. Qual seria a nossa conduta aqui? Sim. Prescrição, encaminhamento. Qual seria? Prescrição. Prescrição. Então, vamos lá. Então, vamos estabelecer o prontuário, os dados do paciente, criança de 2 anos, 12 quilos. Tá bem? Um histórico de alergia e rinite alérgica. A mãe relata, são dados subjetivos. Você determinou e verificou, inspecionou, percutiu, palpou, escutou, cabeça, orelha, olhos, garganta e nariz. Tá lá. Então, são dados objetivos. Então, o que nós temos aqui? Na sua avaliação, pelo menos na minha avaliação, uma otite média viral. Embora a membrana timpânica esteja normal, pelo histórico do paciente, de espirro, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, hiperemia da orofaringe. É isso? Hiperemia da orofaringe. Linfonódulos, próximo de uma história de demaciado, e sensibilidade à palpação ali, otite média viral, viral, não bacteriana. No plano cuidado, nós vamos o quê? Para a terapia farmacológica e não farmacológica. Tá certo? Isso é importante. E assim, ó. É importante você já deixar a sua receitinha pronta, principalmente a terapia não farmacológica, para otite média, para respirado comum, você já deixa pronto. Depois só põe lá os dados. Então, isso aqui você tem que criar protocolo. Ninguém precisa ficar sabendo, ninguém vai saber tudo, tudo, tudo. Então, você vai enquadrando as coisas de acordo com o seu protocolo. Então, você pode criar receita 1, receita 2, receita 3, e as orientações não farmacológicas é igual para tudo. Você vai mudar apenas o quê? A terapia farmacológica. Tá bem? Ou vocês acham, nunca pegaram receita de médico, o negócio já vem digitado, impresso, tudo pronto? Você acha que ele vai de cabeça digitar aquilo lá? Já tá pronto. É o quadro clínico, tá pronto aquilo ali. É o que a gente tem que fazer, né? Tá bem? Então, tá lá. Só lembrando, né? A terapia farmacológica. Lembrando que o neolefrim e a dosagem. É por quilograma de peso. O alívio, a dosagem. Ó, vamos lembrar. Otalgia, hiperemia da orofaringe, espirro, coriza e obstrução nasal. Então, vamos trabalhar o quê? Diminuir a secreção, abrir os buraquinhos para facilitar a drenagem e diminuir a pressão. Então, para isso, nós vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com os antigripais. A maioria dos antigripais tem o quê? A drenérgica, que atua no alfadrenérgica, diminuindo o quê? A obstrução nasal. Acaboxamina, vai diminuir o quê? A secreção. Prof. Oi. Só que, nesse caso clínico, a criança tem alergia ao paracetamol. Daí, a gente já não podia pôr o norefim, né? Isso. Então, vamos cortar aqui, ó. Tira o paracetamol. Pode ser o benegripe, né? O xarope. Isso. Então, pode ser o benegripe. Ou pode ser também o quê? O decon... Decongex. Decongex. Decongex é bromofreninamina e fenilhefrina. Aí, eu teria que trabalhar... E nem precisaria do outro índice separado, né? O paracetamol, porque você já tem o alívio. Então, poderíamos trocar aqui para quem? Pelo decongex. Ou gotas ou xarope. Tá bom? Aí, gotinhas é... É duas gotinhas por quilograma de peso. Tá bom? Então, vamos lá. Mas, partindo do pressuposto. Esquece o paracetamol aqui. Dar 3 ml, que é a posologia. A quantidade. E o período. Sempre acrescentando isso. A forma farmacêutica. Tá bem? Número 2. Temos gotas otológicas isentas de prescrição? Temos. A boa remédio da vovó, chamada auricidina. A auricidina tem fenol e mentol. Tem ação antisséptica, não é isso? Então, podemos utilizar. Duas gotinhas no ouvido alfetar de 3 em 3 horas por 5 dias. Para diminuir a hipenemia. Então, aqui, a dor. E evitar a infecção secundária, não é isso? Tá lá. Dor. Poderia estar diminuindo a dor. 3. Poderíamos trabalhar com o quê? Com o Aynes. É isso? Que Aynes nós vamos estar trabalhando aqui? O isento de prescrição. O ibuprofeno. Por que eu optei o ibuprofeno aqui? Porque ele tem uma maior ação anti-inflamatória. E de cá, ele tem uma ação também antitérmica. Então, vamos trabalhar, então, com ele. Posologia dele. É por quilograma de peso. Tá bem? Por quilograma de peso. 3,5 ml, 5 dias agitado antes de utilizar. Bom, lembra, pessoal. O TIT é necessário fluidificar o quê? Aquela secreção. Pra quê? Pra não deixar parar no ouvido médio. Então, tem que fluidificar. Como é que eu vou fluidificar? Vou fluidificar com o soro. A camada sol. Duas pulverizações cada narina. Normalmente, a mãe pergunta. Mas o problema é no ouvido, não é no nariz. Aí você tem que explicar pra mãe. Mãe, é o seguinte. O nariz tem uma comunicação com o ouvido. Então, nós estamos aplicando o soro aqui pra fluidificar essa secreção e tirar esse catarro. Isso. Aí fica mais fácil. Assim que ela entende. Tira esse catarro do ouvido. Tudo bem, pessoal? Ok? Orientação não farmacológica. Vamos lá. Trabalhar com o quê? Aquecer nas mãos a gota otológica. Isso aqui é importante. Segurar na mão por cinco minutinhos pra atingir a temperatura do seu corpo. E não dar aquele choque a hora que aplica a gotinha. Segura. Depois aplica. Compressa seca. O que é compressa seca? Pega um paninho, passa o ferro quente ou então passa lá o secador de cabelo. Põe próximo do ouvido. Cuidado pra evitar queimadura, né? Põe no cotovelinho assim pra ver se tá ok. Fazer a inalação. Vacinar contra a influenza, não é isso? Orientar a injeção de líquido. É importante pra manter a camada gel, a camada sol bem hidratada. Utilização de lenço. Diminuir a exposição ao cigarro. Umidificar o ambiente. Limpar as secreções da garganta pra evitar que se acumule no ouvido. Tá bem? Pingar bastante soro. Nunca amamentar a criança deitada sempre mais em cima. Principalmente usa mamadeira. Vai dar mamadeira pra criança e deixa a criança deitada no sofá. Não tem que tá mais acima porque pode regurgitar. E aí essa secreção parar no ouvido. Tá bom? E lavar a mãozinha. Não é isso? Fazer a higienização adequada. Tudo bem? Então tá lá. Pode ser trabalho. Então a prescrição tá lá. Um, dois, três, quatro. Certinho. Diminucurismo, obstrução. A orientação não farmacológica no verso. Tudo bem, pessoal? Caso três. Vamos lá. O que nós temos aqui? Paciente histórico, paracetamol, rinite, dois anos de idade, 12 quilos. Mãe relata ter nascido, não amamentou. Apresenta o quê? Exame, COG, hiperemia da mucosa nasal, presença de secreção brudante, ou seja, na mucosa nasal, febre 38 graus, hiperemia da orofaringe sem presença de placa, ou seja, sem presença de exudato, linfonose dos próximos mastóides demaciados, otoscopia normal. Ok? Não falou que estava com dor de ouvido. Tá bem? Na inspeção, não tem cianose. Palpação. Trato respiratório inferior, ok. A escuta normal. O que podemos prescrever ou podemos encaminhar? Prescrever. Muito bem. Então, vamos tirar e vamos criar o nosso prontuário. Aqui o nosso prontuário tem os dados do paciente, a idade do paciente, o histórico de alergia. A mãe relata, são dados o quê? Subjetivos. Você verificou, são dados o quê? Objetivos, ok. Então, aqui nós temos o quê? Uma rinofaringite. Não falou que estava com dor de ouvido, né? Uma rinofaringite. Plano, aí vem a terapia farmacológica e não farmacológica. Não coloquei aqui porque não cabe, né? O que nós podemos prescrever para essa criança agora? Vamos lá. Que grupamento farmacológico você iria utilizar? Prof, eu coloquei aqui no meu, eu coloquei um antitérmico, né? Coloquei também um anti-inflamatório. Eu gosto muito do cetoprofeno, que é o profenite. O profenite não é MIP, não é? É, ele não tem cárdea, não. Gotas. Gotas? Aham. Eu não lembrava, eu fiquei em dúvida se o cetoprofeno, ele era... O de 50, ele não tem cárdea. Bom, beleza. Então, você utilizaria o índice. E o Gotas, é. O Gotas também não. O que mais? E aí eu coloquei... Deixa eu só abrir aqui. Aí eu gosto também do Naridrim pediátrico, sabe? Para congestão nasal. Então, Naridrim. É. Naridrim? Naridrim infantil? Tem ele infantil? É, o pediátrico, ele tem... Fala o que ele tem. Ele tem nafazolina. Então, ele tem o alfa-adrenérgico, mais o quê? É, deixa eu só olhar aqui. Ele tem mepiramina e dexpantenol. Então, ele tem um antihistamínico. Aham. E um mectante, não é isso? Ou vitamina A, não é isso? Isso. Dexapentanol. Dexapentol. O que mais? E... Ah, eu coloquei aqui, mas eu não sei se enquadra nisso. O quê? Para secar a coriza, eu coloquei o alegre. Bom, aqui você já está diminuindo a coriza com o antihistamínico aqui, né? Isso aqui é tópico, né? É. Tópico. E o alegre, que é a fexofenadina, né? Que ele vai ajudar. É o antih1. É. Isso. Ele vai diminuir o espirro e vai diminuir a coriza. A gente... Isso. Tudo bem. Eu acho que contempla, né? Mas a gente podia acrescentar também, igual o senhor falou, para lavar a narina, né? A solução de... Isso. Bom, eu coloquei aqui o paracetamoma, mas eu esqueci da alergia do paciente aqui, tá bom? Então, desconsidere. Então, aqui pode ser também quem? O deconjex. O deconjex. É. O que mais pode ser? O que pode ser mais aqui? O... O benegripe também, né? O benegripe. Igual a gente tinha falado. Xarope. Muito bem. Ou gotas, ou xarope. E aqui, xarope. Aqui. Muito bem. Vamos trabalhar lá agora. Então, aqui nós estaríamos com a fenilefrina, que é o alfa-drenérgico, como você já colocou. Um antihistamínico. Espirro, coriza e a obstrução nasal. Eu optei em trabalhar com ibuprofeno, que é um iron. Você optou em trabalhar com cetoprofeno. Tá certo? Então, nós temos o ibuprofeno. Ou podemos trabalhar também com cetoprofeno. Que tem uma maior ação anti-inflamatória. Porque o paciente está com o quê? Com uma faringite. Rino faringite. Então, tem coriza, espirro e dor de garganta. Poderíamos acrescentar. Teve uma colega que falou que gosta de um sprayzinho. Ó. Flogoral spray, não é isso? Uhum. Flogoral benzinamina tem ação anti-inflamatória. Anestésica de mucosa. Então, poderia ser aplicado em duas pulverizações de 4,4 horas. De preferência, antes das alimentações, 15 minutos. Ok? E aí, vocês complementaram lá. Acrescentando o quê? A fluidificação. Então, a única coisa que eu coloquei a mais foi o sprayzinho para bater na garganta. Tá bem? E a solução fisiológica. O soro. Para fluidificar a secreção. Evitando que essa rino faringida, essa criança, pare aonde? Pare no ouvido. Tudo bem? Ok? Aí, o mesmo processo. Ver o verso da receita. Isso aqui é importante. Está orientando que as mesmas orientações. Observe que são as mesmas orientações lá do primeiro caso clínico. Isso é padrão. Então, você pode padronizar. Porque o que eu estou falando para vocês, vocês estabelecer os protocolos. Estabelecer essas receitinhas de vocês e pronto, gente. Fazer uma receitinha de bolo. Tá bem? Mas você tem que ter o fundamento, né? Por exemplo, criança resfriada, tem que pingar soro no nariz. Para quê? Para não dar complicação. Sinusite e otite. Tem que ir um sorinho junto. Entendeu? Vamos lá. Caso clínico 4. Olha lá. Mulher. Fazendo uso de resfenol. Redoxon. Queixa de tosse. Ó. Queixas de o quê? Tosse com espectoração. Mucopurulenta. Ok? Menciona também. Os outros membros da família estavam gripados. Então, isso aqui é um histórico de ira. Infecção respiratória aguda. A história progresso da mulher mostra que ela tem osteoporose. Hipertensão. Diabetes mellitus, né? Tipo 2. Atualmente, se está utilizando hidroclorotiazida, alendronato e metformina. Os exames cardiovasculares estão ok. Então, aqui está ok. Então, isso aqui são dados o quê? São dados subjetivos. Ok? Ao exame físico, observa-se que ela está magra. Mas saudável. Respiração está normal. Então, 18 respiração por minuto. Normalmente, o adulto, ele tem de 18 a 20 respirações. Então, ele não está de espineio. Pulso, 85 batimentos por minuto. Pressão, 12 por 65. Temperatura, ou seja, 36 graus. Então, beleza. Então, ela está com tosse. Uma tosse produtiva. Mas não está com febre. Isso é importante, né? Isso é importante. Ok? Então, isso aqui. Ao exame físico, você observou. Isso aqui são dados o quê? Objetivos. Tá bom? No exame, no COG, observou-se normalidade. Então, cabeça, ouvido, orelha, garganta. Tá normal. Aí, vamos para a inspeção. Na inspeção, extremidades normais. Na palpação, também normal. Percussão, também normal. A ausculta, que isso aqui é importante. Porque se a ausculta está criptantes, então, olha lá, tosse, muco, purulenta, febre, falta de ar, cansaço. E na ausculta, criptantes, como se fosse o som, assim, de cabelo, né? Ou um velcro. Aí era pneumonia. Pneumonia. Tá bem? Mas aqui tá. Traqueal normal, bronco, bronco vesicais normal. Qual que é a conduta aqui, moçada? Prescrição ou encaminhamento? Prescrever. Hã? Eu prescreveria um xarope. Muito bem. Então, eu coloquei os dados do paciente aqui. Os dados subjetivos nós extraímos de lá. E os objetivos aqui. Qual que foi a minha avaliação? A gripe com tosse produtiva. Concorda comigo? Não é pneumonia. Haja visto que ela já tinha um histórico na família de Ira. É uma gripe que teve, acometeu mais o quê? Os broncos e ela tá com uma tosse produtiva. Vamos lá, então? O que nós vamos prescrever pra ela? Ela mostrou algum histórico de gastrite e úlcera? Não. Concorda comigo? Não tem histórico de gastrite e úlcera. Muito bem. Então, vamos trabalhar com o quê? É uma tosse produtiva. Tosse produtiva, quais são os dois grupamentos que a gente vai utilizar? Ou trabalhamos com mucolíticos. Ou trabalhamos com muco reguladores. Para facilitar a espectoração. Mucolítico é as cisteínas da vida. Mucorreguladores é quem? Ambroxol e bromexina. Muito bem. Como ela falou que não tem histórico de gastrite e nada, vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar, então, com acetilcisteína. Tá bem? Aí vem a dosagem de acetilcisteína. 10 ml, três vezes ao dia, por sete dias consecutivos. Podemos acrescentar, não só um charla, podemos acrescentar, fazer ela, pedir para fazer a inalação? Podemos, não podemos? Podemos. Sim. Com o solvão, pode ser utilizado. Ok? Porque eu poderia fazer a inalação com meia ampola de fluimucil. Pode, mas lembra que fluimucil, a ampolinha lá, ela é venda da sua prescrição. Certo? Tarjado. Tarjado não pode. Professor. Oi. É que eu não lembro muito bem, a carbocisteína, ela é tarjada? A carbocisteína, não. Não. Ela não teria um efeito melhor do que a acetilcisteína? Não, sem semelharia, é tudo mucolítico. Entendeu? Então, ela faria um efeito melhor em pacientes que são fumantes, no caso? Não, não. Os mucolíticos, eles quebram a secreção, né? Tanto o mucolítico, o mucorregulador, eles funcionam no paciente fumante, né? Eu só coloquei assim, os espectorantes verdadeiros, eu gosto de utilizar no fumante, por quê? Porque ele aumenta o reflexo da torce do fumante. Ah, tá. Entendeu? Sim. Ele aumenta o reflexo da torce, no fumante. Então, ele consegue espectorar. Três dias, ele aumenta mais a torce, mas ele espectora. Entendeu? Aqui eu tenho uma tosse produtiva, a tosse aqui é uma tosse produtiva, e o paciente não é fumante, então eu tenho que fluidificar essa secreção. Como é que você fluidifica? Ou usa um mucolítico ou um mucorregulador. Poderia usar um mucorregulador? O ambroxol poderia, mas o ambroxol é mais lento, ele tem que estimular as glândulas, está entendendo? Sim. Os mucolíticos, ele vai lá direto na ponte sulfeta e quebra. O mucorregulador, ó, regula. Ele tem que estimular a glândula, a glândula produzir o muco, aí sendo substituído, então é mais lento do que o mucolítico. Está bem? Sim. É só isso. Então, nós poderíamos fazer a inalação aqui, eu tenho o quê? O ambroxol e soro. Então, você pode fazer lá com 2 ml de ambroxol, mais 5 ml de soro e fazer a inalação. Isso aqui tudo o quê? Isento de prescrição. Entenderam, pessoal? Beleza? Beleza, professor. Beleza. No verso da receita, são o quê? São as terapias não farmacológicas. Fazer a inalação, tomar a vacina, ingerir bastante líquido, usar lencinho de papel, diminuir a exposição ao fumo, para não diminuir o batimento ciliar, umidificar a casa. É isso? Então, é isso aí. Caso clínico número 5. Vamos lá? Isso nós já trabalhando. O profe, ela vai até que horas? Esse é o último, tá? Tá. Eu não, eu ficaria até mais tarde aí, né? Mas vamos lá. Esse é o último. Depois a gente fecha a conta, amanhã a gente começa. Vocês querem começar às 7h30 ou 8h? 8h. Então, tá. Então, vamos lá. Mulher saudável, 25 anos. Olha aqui. Histórico de gastrite. Apresenta o quê? Tosse produtiva, amarela. Pelê? Na última semana. Também tem coriza, dor de garganta. Seu filho estava doente, com quadro similar, ou seja, infecção respiratória aguda. Encontra-se magra, mais saudável, no consultório. Nota-se respiração normal, 21 respiração por minuto, batimento minuto 80, saturação 99, pressão 12 por 8, temperatura 36, exame físico do COG, normalidade, sem cianose na inspeção, né? palpação também ressoante, palpação também ressoante, onde tem que estar ressoante, ausculta, na traqueia são ásperes, nos bronquios agudo, alto e agudo, bronquios vesicais, tons médios, e aí, no finalzinho do pulmão, suave. Tá bem? Foi prescrito um xaró para melhorar a espectoração. Cinco dias após o uso, apresentou azia, queimação, e dor na região hipigástrica. Quando eu falo dor na região hipigástrica, vocês vão dividir o quadrante do abdômen, né? região hipigástrica, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, lombar direita, lombar esquerda, região mesogástrica, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, e região hipogástrica. Então, onde está doendo? Na região hipigástrica. Quem se tem dor na região hipigástrica com azia, queimação, pode se respeitar do quê? De uma gastrite, causada por conta do quem? Do xarope. Qual seria esse xarope? Que quebra o muco do trato respiratório e do trato gastrointestinal? Acetilcisteína. Isso, eu vou colocar aqui, o mucolítico, né? Você já sabe agora o que é mucolítico. Tá bem? Aí acetilcisteína, carbisteína, flusteína, herdesteína, todas as teínas da vida poderia estar causando isso aqui. O que que vocês fariam? Encaminhariam ou prescreveriam? Prescreveria. Muito bem. Então, vamos tirar os dados, né? Histórico de gastrite, dados subjetivos, paciente se encontra observando no consultório, paciente e magro, ou seja, tirei os dados subjetivos e aqui os dados, o que? Objetivos. O que que vocês iriam prescrever aqui? Bromexina. Ela iria trabalhar com muco regulador. O que mais? Gente, faz alguma coisa só do que eu tô falando. Não pode fazer inalação? Pode, prof. Poderíamos também trabalhar com quadro de inalação. O que mais? Só? A gente pode... Oi? Ela também tá com dor, não tá? Com anti-inflamatório? Coriza e dor de garganta, ó. Sim. Tóxia produtiva, coriza e dor de garganta. Então, pra coriza, você já sabe. Vamos trabalhar com o quê? Com alfa-drenérgico, barra... Ok. Barra um antissamínico, né? Pode ser trabalhado. Se tá com dor de garganta... É exploratório. Tudo bem. Vamos lá. Trabalhando com quem? Dex, clófina e iramina, não é isso? Compreme de 12 em 12, 5 dias. Pra dor de garganta, o alívio. O alívio. Aí a colega falou quem? Isso. Bromexina, né? Eu tenho que trabalhar com a Broxol, mas poderia usar a Bromexina? Poderia. Não tem problema, não. Tá bem? Trabalhei com a Broxol porque é uma molécula melhorada. Tá entendendo? Sim. Uma molécula melhorada. Melhor do que a Bromexina, tem mais reação. E o metabólico da Bromexina tem menos reação. É uma pró-droga, né? É mais fácil. 5 ml, 3 vezes por dia, 7 dias consecutivos. Ok? Muxulvã e soro pra fazer o quê? Pra fazer a inalação. Tá bem? Só gostaria de lembrar o seguinte, ó. Principalmente aqui, ó. Fene e lefrina. Não sei se já aconteceu com o caso de vocês, o paciente falar que utiliza... Ah, eu uso resfenol, eu uso a pra cura, eu tenho a corezinha, eu uso direto. Já ouviu falar isso? Não. Só do neosoro mesmo. Do neosoro. Então, todos os adrenérgicos, vamos colocar assim, ó. Adrenérgicos. Adrenérgicos, eles podem atuar de ação, por via de ação direta ou indireta. Direta, fenilefrina. Vai lá, se liga no receptor alfa, promove vasoconstrição e aí o que que acontece? Leva um quadro de desobstrução. A indireta, quem que é? Era a pseudoefedrina. Tinha antiga, era chamada efedrina do franol. Tá bom? O que que é? Estimula a liberação de noradrenalina. Aí ela vai se ligar tanto em alfa como em beta. Tá bem? Se usado mais do que cinco a sete dias, pode levar a um quadro do quê? Começar a alterar os níveis pressóricos. Tá bom? Bom, e aí eu tenho os adrenérgicos tópicos. Quem que é? Nafasolina, xilometasolina. Tá bem? Qual que é o problema deles? É aplicado topicamente, ele segue no receptor alfa. Aí ele desenvolve o quê? Taquiflaxia. Diminui a expressão dos receptores alfa e você vai precisar de doses maiores para produzir o mesmo efeito. Agora vamos fazer um parênteses aqui, ó. Aumenta o quê? Paciente que tem hipertensão arterial sistêmica. E eu tenho que tomar cuidado também com quem? Paciente que tem hiperplasia prostática benigna. Que ele já tem dificuldade de urinar. Não é isso? E como ele se liga no receptor alfa, alfa está presente aonde? Nos vasos e nos esfíncter. Esfíncter. Aonde que tem? Esfíncter urinário interno. E aí promove o quê? Contração. E aí o paciente tem dificuldade de urinar mais ainda. Então, o paciente com hiperplasia prostática benigna não pode utilizar isso aqui mais do que cinco dias. Cinco, sete dias. Tudo bem? Tranquilo? Senão vai agravar os sintomas urinários. Sim. Beleza, pessoal? Bom, então hoje a gente vai ficando por aqui. Tá bem? Beleza, pessoal. Boa noite. Beleza. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, gente. Um bom descanso para vocês. Obrigada.